Muito boa noite, senhoras e senhores, meus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Marconi Siqueiro, sou um dos cofundadores da The Bakery aqui no Brasil. E é um prazer estar falando com vocês diretamente da nossa primeira live, The Bakery Rise Live. Muito obrigado por terem atendido ao nosso chamado. A gente preparou um dia, uma noite aqui muito especial, com muito conteúdo relevante e eu espero que vocês gostem bastante. Para quem ainda não conhece a The Bakery, nós somos uma consultoria de inovação corporativa, nós temos escritórios ao redor do mundo e a gente tem ajudado, tanto antes da era Covid quanto agora, nossos clientes, nossos parceiros, grandes corporações a inovarem com e como empreendedores. E a gente viu que durante esse período de crise que nós estamos vivendo, essas grandes corporações estão passando por desafios que elas nunca haviam passado anteriormente. E aí a gente selecionou alguns dos nossos clientes e algumas dessas inovações, algumas dessas startups que estão ajudando as grandes empresas a passarem por essa crise um pouco melhor para vir aqui dividir esses desafios e essas soluções com vocês. Então a gente preparou muito conteúdo aqui para vocês. Antes da gente começar, antes da gente chamar os nossos primeiros panelistas aqui, eu queria deixar alguns recados para vocês. Primeiro recado, essa live é interativa, a gente quer ouvir de vocês. Vocês, acho que vocês têm acesso aqui no canto direito da tela de vocês a uma barra de comentários. Eu acho que você precisa estar logado na nossa plataforma exclusiva da live para você enviar os seus comentários, mas por favor, envia suas dicas, suas sugestões e suas perguntas também, porque a gente vai estar respondendo para vocês. Um pouquinho dos comentários, dos painéis que nós teremos hoje. Primeiro, nós vamos começar com um painel sobre macroeconomia e os impactos da crise do Covid-19 no Brasil como um todo. Vocês vão ouvir aí dos maiores especialistas, dos maiores economistas do Brasil sobre as percepções que ele tem, sobre quais serão os setores mais afetados e como é que vai ser a jornada até a recuperação. Depois, nós vamos ter três painéis com mais de um painelista, vão ser diversos painelistas convidados. Nós teremos um painel focado em continuidade de negócios no mundo Covid-19, ou seja, como é que as empresas estão se adaptando à nova dinâmica de consumo, a essa nova realidade que nos foi impostas pelo isolamento social e também como é que vão ser os impactos no pós-Covid. Depois, a gente vai ter um painel sobre gestão de pessoas, gestão de times remotos. A gente sabe que essa questão de home office, trabalho em isolamento, sempre foi visto como um benefício aí fora, mas de uma hora para outra, todas as empresas tiveram que se adaptar a isso. Algumas se adaptaram melhor, outras não tanto. Qual é o tipo, o novo perfil de empregados, de colaboradores que nós estamos buscando agora, pensando nesse mundo Covid-19. E o último painel, é uma cereja do bolo que a gente vai trazer para vocês. A gente sabe que todos nós, fitando em casa, nós estamos fazendo a nossa parte com a crise, comprando de locais, a gente ajudando restaurantes locais, ajudando ao terceiro setor. A gente sabe que o governo tem que fazer a sua parte também e as grandes corporações, as grandes empresas também têm que fazer a sua parte para ajudar a sociedade brasileira a sair um pouquinho melhor dessa crise. E a gente convidou uma das empresas brasileiras mais relevantes, a gente vai discutir com eles quais são os esforços, quais são os projetos que eles estão lançando mão nesse momento para ajudar o Brasil a sair um pouco melhor dessa crise. Um pouquinho sobre a The Bakery Rise, para vocês que não conhecem a gente, que não conhecem essa iniciativa. Foi uma iniciativa exclusiva da The Bakery, dos nossos vitórios ao redor do mundo, para tentar ajudar os nossos clientes, grandes corporações, por um lado, a acelerar a inovação e conseguirem, de fato, resolver os seus maiores desafios imediatos relacionados à crise do Covid usando tecnologia. E, por outro lado, quais são esses empreendedores, quais são esses inovadores que estão ajudando empresas, a sociedade a sair dessa crise. Nós fizemos um relatório completo, nós conversamos com dezenas de empresas, nós mapeamos mais de 50 soluções super interessantes, e se você tiver interesse a ter acesso a esse relatório e a outros relatórios que vão sair como parte do nosso esforço do The Bakery Rise, aqui também na nossa plataforma tem um local para você deixar o seu e-mail, fazer um feedback bem rapidinho sobre o evento, se você gostou ou não, para a gente sempre estar melhorando. Mas aí, onde você deixar o seu SIS TV, aqui no nosso canto direito também, você vai estar recebendo esse relatório na sua casa em alguns dias, para depois você se aprofundar um pouco mais nessa temática. Bom, sem demorar muito, então, eu acho que eu queria convidar os nossos próximos panelistas aqui, eu sei que o pessoal está muito ansioso para a gente começar o nosso dia. O primeiro painel vai ser justamente aquele painel sobre macroeconomia e os impactos da crise Covid na economia brasileira, como é que deve ser a nossa jornada até a recuperação. Eu vou convidar, e vai entrar em alguns segundos aqui com a gente, eu vou convidar, então, o meu sócio, Felipe Novaes. O Felipe está comigo desde o comecinho da jornada da The Bakery aqui no Brasil. Ele vai mediar, ele vai poder entrevistar o Bernardo Vuzhnuski, eu acho que é assim que fala o nome dele. O Bernardo, ele é um economista chefe de um dos maiores fundos de investimentos aqui no Brasil, e eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo, que vocês vão gostar bastante. Logo depois desse painel, nós vamos ter os outros painéis aqui. Então, sempre, só para avisar a vocês, entre um painel e outro, a gente tem uma troca que vai demorar alguns segundinhos, está uns 20, 30 segundinhos. Vai ter uma tela aqui aparecendo, então, fiquem com a gente, não se preocupe, não foi a internet vocês que parou ou não, mas a gente precisa desses segundinhos para fazer uma troca. Nós estamos todos em home office, gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, entrando aqui hoje com vocês. Então, sem mais delongas, sem a gente demorar mais, vou pedir, então, para o meu sócio Felipe Novaes entrar aí junto com o Bernardo no primeiro painel da noite, e eu volto com vocês logo após para mediar os demais painéis. Tudo bem? Olá a todos, eu sou Felipe Novaes, sócio da The Bakery Brasil. É um prazer ter todos vocês aqui na nossa live. Hoje, a gente trouxe uma pessoa super especial aqui para falar sobre o coronavírus e os impactos que a gente está tendo na nossa economia brasileira. O Bernardo, que é economista e estrategista da Point Break Capital, especialista e responsável pela pesquisa macroeconômica e política global do fundo. Tem mais de 10 anos de experiência em pesquisa macroeconômica, trabalha em empresas super importantes como a Medley Global Advisors e a tendência consultoria integrada. Bernardo, economista, formado pela FGV, e é PHD em história econômica pela London School of Economics. Então, super capital intelectual aqui que a gente trouxe, especialista para falar sobre esse tema tão importante como a nossa economia e esse momento de crise. Então, antes de passar a palavra para o Bernardo, eu já vou fazer a pergunta, já, Bernardo, antes de se apresentar. E a primeira pergunta que a gente queria fazer para você é o seguinte. O que a gente pode esperar da economia brasileira durante esse período de crise? Como e quando esperar um momento, uma inflexão para a recuperação dessa economia? e como que você acha que a economia brasileira vai se comportar no curto e médio e longo prazo aqui durante esse período? Então, a palavra é com você. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês e fazendo essa live. Bom, primeiro, agradecer aí a The Banker pelo convite. Eu sei que esse é um fórum muito mais voltado para o lado micro das empresas de inovação. O meu trabalho é muito mais focado em tendências macroeconômicas e tentar entender um pouco para onde as coisas estão indo. E eu vou tentar dividir um pouco aqui com vocês como é que a gente está vendo esse processo na economia brasileira. e vou passar por algumas partes aqui para tentar responder a primeira pergunta do Felipe de como é que a gente vê o processo até a recuperação. Então, eu vou rapidamente falar um pouco do tamanho do choque, primeiro, e explicar o que a gente está vendo em termos de efeito hoje sobre a economia. Depois eu vou falar um pouco sobre quanto de estímulo e de ajuda o governo está provendo nesse processo, que acho que é uma das coisas-chave para explicar o quanto que ele consegue manter a economia num lifeline durante a recuperação. E depois vamos falar um pouco sobre o processo de recuperação em si. Vocês vão perceber que isso vem muito dos outros dois. Então, para começar aqui com o lado do tamanho do choque. É provavelmente o choque macroeconômico, o maior choque macroeconômico desde a Grande Depressão de 1930, e não só global, mas também no Brasil. É óbvio que o choque vem por fatores completamente exógenos. Simplesmente a economia para porque as pessoas não saem de casa. Mas o choque está aí. Se você olhar como está a economia brasileira hoje, aí depois de, sei lá, 40 dias de algum grau de isolamento, você tem, dependendo do... A gente não tem indicadores ainda muito precisos para saber como é que foi a performance da economia brasileira em abril. O que a gente tem são acompanhamentos diários de como é que as coisas estão indo em uma série de indicadores. Então, vou dar alguns aqui para dar de exemplo. Eletricidade, consumo de eletricidade está 20% para baixo. Transporte, 45% para baixo. Comida e serviços, restaurante, 60% para baixo. E aí, quando a gente tenta fazer aqui uma certa média com os pesos que isso tem no PIB, um jeito de olhar isso, um jeito que eu gosto, pelo menos, é olhar gasto com cartão de crédito e cartão de débito, que é uma medida meio agregada. E esse negócio está 35% para baixo versus o pré-crítico. Isso significa que se a gente tiver o mesmo ritmo de economia em abril, maio e junho, nesses três meses, você vai provavelmente ter uma queda de PIB de uns 30% no trimestre anualizado, individual, o que significa uma contribuição para o PIB do ano de menos 7%, mais ou menos. E a gente partiria para uma recuperação mais ou menos daí. Por isso que não é surpreendente você ver que as projeções de muitos economistas começam a caminhar para PIBs de menos 4%, menos 5%, menos 6%. Porque a lógica é que você está partindo de uma queda de menos 7% e você vai gradualmente se recuperar ao longo do segundo semestre. mas os números já mostram um pouco que as pessoas não imaginam que essa recuperação seja completa tão rapidamente. Só para deixar uma comparação rápida aqui, se você olhar as mesmas métricas na Europa e nos Estados Unidos, os números lá são na faixa de menos 70%. Aqui a gente está em menos 35%. E a razão é muito simples, o nosso isolamento é menor do que o deles. Eles seguem, de alguma maneira, o lockdown de uma maneira muito mais estricta. Quer dizer, desculpa te interromper, quer dizer, isso é relativamente melhor, entre aspas, no curto prazo para a economia, mas estende o problema. Então, como que você vê essa diferença aí, já no gancho desse comentário, essa diferença de 60%, 70% para 30%? Eu acho que esse ponto é chave pelo seguinte, obviamente a gente não tem muitas comparações históricas de eventos como esse. Mas os poucos que a gente tem, e a pesquisa econômica que foi feita sobre isso, por exemplo, lá de 1918, mostra que a causa da recessão não é o lockdown, é a pandemia. Enquanto o vírus estiver por aí, as pessoas vão deixar de fazer o que elas faziam, por um isolamento próprio. e aí que vem a lógica de que se você fecha mais e fecha antes, você sai mais rápido. Então, no final, eu acho que a gente tem um choque inicial menor do que lá fora, mas ao mesmo tempo esse é exatamente o perigo para a economia brasileira, que é você... E aí, obviamente, eu não sou nenhum especialista em vírus e em políticas de saúde, mas a gente sabe o que está acontecendo, está todo mundo vendo, e é evidente que a gente não está conseguindo afilitear a curva, sei lá, estabilizar o problema. Conter as pessoas, né? O movimento de pessoas. E aí que vem o risco, né? E um dos meus medos principais em relação à velocidade de recuperação é justamente que a gente vai conviver com o vírus por mais tempo do que os outros países desenvolvidos. E isso significa que talvez a gente tenha um choque mais raso, mas mais longo, tá? Para a nossa recuperação começar a continuar. E não adianta, não é por decreto, né? Quer dizer, se mandar abrir, algumas coisas vão abrir por necessidade, mas a gente vê os exemplos, né? Restaurantes, lugares, shoppings, ficam vazios porque as pessoas simplesmente não voltam. E como que você acha... Assim, a gente tem uma pergunta aqui no chat, né? Você acha que essa recuperação, ela deve ou poderia passar por um plano econômico estilo plano Marshall que teve nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta boa, porque eu acho que antes da gente falar se a recuperação passa por isso, é você falar o quanto que o estímulo, o governo consegue manter a economia girando e impedindo que as empresas e as pessoas quebrem durante o choque. No final, a discussão hoje ainda é mais voltada para será que você consegue manter um lifeline para isso? E aí é um certo segundo problema do Brasil versus outros lugares, né? Se a gente compara... Eu acho até que o governo brasileiro tem feito muita coisa, tá? Para os padrões históricos. Ele reagiu rápido, o Banco Central reagiu com uma injeção de liquidez enorme que ajuda muito os bancos a terem disponibilidade de crédito. E se você olhar toda a política fiscal, todos os programas estão sendo feitos, tá? Desde os 600 reais, o cheque de 600 reais, a ajuda para compensar quem diminui o jornal de salários e assim por diante, você deve ter uns 3% do PIB, uns 3 pontos do PIB de gastos novos de estímulo fiscal. E a comparação aqui é tão simples quanto... Se o choque foi menos 7% e você está dando 3%, você está compensando uma parte do choque. Se você olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, o estímulo do fiscal soma uns 20% do PIB. E o choque, ele é provavelmente da mesma magnitude. Então, lá, eles estão de alguma maneira making sure que todas as empresas e famílias conseguem manter o mínimo e aí você impede a quebradeira e na hora de voltar, mais rápido. O Brasil, obviamente, não tem essa capacidade nem operacional e nem fiscal de fazer isso. A gente já está indo no limite fiscal do que a gente consegue. Mas a gente, sim, fica aquém desse processo. Passado esse... Então, quer dizer, a conclusão desses dois pontos, uma é a gente não vai conseguir salvar todo mundo, não vai ter jeito. A gente vai ver empresas e famílias com problemas e a crise pode ser um pouco mais longa. Faz sentido um plano Marshall de recuperação lá na frente? Eu sou um pouco cético quanto a isso, por duas razões. Uma é o lado fiscal. A gente vai terminar esse ano com um déficit público de menos 10% a menos 11%, que vai levar a dívida pública para uns 82% do PIB. E não tem muito jeito. Na hora da recuperação, você tem que usar, você tem que recompor um pouco do que você gastou, senão a gente vai entrar no mundo de alguns anos atrás, que o Brasil parecia que ia para um descontrole fiscal total e que gerou a crise passada, a crise, enfim, dos anos anteriores. Então, eu não acho que o Brasil tem um espaço fiscal para fazer isso. E, em termos de eficiência, o Estado brasileiro não me parece ser o melhor agente para fazer o dinheiro chegar no final. Ele é ineficiente nesse processo. É muito melhor que ele faça um caminho de via iniciativa privada. Esse era um ponto importante, porque, apesar de a gente ter visto algumas medidas de disponibilidade de crédito para pequeno e médio empreendedor e empresas, a gente, hoje, estou sendo a minha visão, é que esse dinheiro, de fato, não está chegando. Ele está disponível nos bancos, nas entidades financeiras, mas ele não está chegando na ponta. Muito porque, por exemplo, os pequenos empreendedores não têm, hoje, uma garantia física, um imóvel, ou, enfim, recebíveis ali para poder garantir o pagamento desses créditos, dessa disponibilidade de crédito. E, também, aí, você tem o spread do banco, que, apesar do BNDES, o governo disponibilizar uma taxa muito baixa, o risco para o banco aumenta muito. Então, acaba que, sei lá, disponibilizar três, chega na ponta 12. Então, como que você vê isso hoje? Qual que é a tua opinião sobre essa disponibilidade e a utilização desse crédito que está sendo disponível pelo governo? E como que a gente poderia melhorar o acesso a ele? Esse é um problema sério que acho que passa por vários níveis. Acho que tem um nível que é, simplesmente, o nosso tema bancário, que, de fato, ele é muito... Eu não vou dizer nem as críticas tradicionais, ele é, de fato, muito cauteloso. O histórico dos bancos brasileiros é de, realmente, impor o spread quando as coisas pioram, porque as empresas quebram e não pagam. E é muito difícil, legalmente, para todo mundo reaver, enfim, de alguma maneira, esse crédito. O que pode ser feito para melhorar esse processo? Eu acho que é um pouco duro dizer isso, mas, assim, o governo já está tomando algumas medidas que são muito incomuns para um país emergente como o Brasil. Por exemplo, você ter garantia do tesouro por uma parcela daquele crédito que os bancos estão dando para manter as pessoas empregadas, né? E isso, obviamente, tem um custo fiscal enorme, no caso de 40 bi. A Europa, por exemplo, está fazendo isso em larga escala. O Estado está garantindo 80% do crédito. Então, no final, o banco só toma 20% do risco. A gente cai no mesmo problema de que o Estado brasileiro simplesmente não tem a condição de dar essa garantia. Então, é difícil, né? Você não tem muito como... E o Banco Central, o máximo que ele pode fazer é dar liquidez, não é dar balanço. Ele não pode controlar o risco do banco. Ele pode dar... Eu te empresto o dinheiro barato para você emprestar o dinheiro barato para alguém. Mas se o banco acha que esse alguém tem muito risco, é muito difícil dele repassar isso a um custo baixo. Eu, sinceramente, não vejo muita solução. muita solução. Eu acho que o melhor que você pode fazer é você... As empresas, infelizmente, têm que se virar e o governo tem que back os mais simples. É lá que ele tem que focar. É gastar o crédito dele no fiscal dele para garantir que todo mundo tem o mínimo para sobreviver nesse processo ou se você mantém o salário da pessoa, ele te mantém lá. É muito difícil ter uma solução pegando crédito. Esse é um ponto até importante porque... Até não, muito importante porque hoje a maioria dos empregos do Brasil é gerado pelo pequeno e médio ainda. Então, ter essa... Não só o acesso, mas o governo backing os pequenos e médios e tentar garantir o acesso a crédito para esses pequenos e médios é, de fato, muito importante para continuar gerando emprego, evitar perda, mais perda de empregos e tal. A gente vê aqui... A gente aqui na The Baker trabalha com diversas indústrias diferentes. Cada um tem as suas preocupações diferentes, tanto operacionais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente no próximo painel. Mas... Você, na macroeconomia, você enxerga alguma área, alguma indústria e setor que deve se recuperar antes dos outros, antes de outros? Então, assim, qual é o mercado mais promissor hoje para recuperar do seu ponto de vista? Eu acho que esse... Essa pergunta é relativamente fácil, no sentido de que... O que a gente está vendo... Primeiro que é meio claro que você vai ter uma mudança no padrão de consumo going forward com tudo que está acontecendo. E aí, os grandes ganhadores são os digitais, são os serviços todos que, de alguma maneira, conseguem transformar as coisas em online. E a gente está vendo isso, o próprio mercado fazendo essa diferenciação entre ganhadores e perdedores. Todos os serviços de delivery, de shopping online, etc. Eu acho que na ponta mais complexa, no final, é quase que você seguir a lógica do próprio vírus. Você fala, aquilo que gera mais aglomeração e é mais de, vamos dizer, de luxo ou de não necessidade básica vai ser o que vai demorar mais para voltar. Macroeconomicamente. As pessoas simplesmente não vão consumir, sei lá, esportes, grandes eventos, shows, e esse está na ponta e isso vai caindo para o shopping, restaurante e assim por diante até você chegar naquilo que continua sendo consumido, supermercados, farmácias, para tudo aquilo que está ganhando, que é essa migração daquilo que você podia fazer fora de casa e você faz online. A não ser que a gente seja surpreendido por uma vacina ou algum antiviral ou alguma coisa que realmente fale, a partir de amanhã você pode voltar para a sua vida normal que você tinha desde então. Mas parece que esse é um caminho meio sem volta desse choque. A outra coisa é que você tem setores que eu acho que vão cair e simplesmente o nível de consumo vai ser menor. Sei lá, carro, real estate, corporativo, tem coisas que as pessoas simplesmente vão otimizar e vão aprender a otimizar e vão parar de usar. Isso é um ponto importante porque no final esse é um choque econômico muito duro no curto prazo para os setores todos, mas ele gera muita eficiência na economia para o médio prazo. Você está falando que você consegue gerar muito mais produtividade sobre a mesma coisa e é daí que nasce a recuperação. Querendo ou não, essa crise que também está gerando diversas oportunidades para as empresas, por exemplo, o real estate ou o mundo corporativo, como a gente conhecia, provavelmente ele não vai ser da mesma maneira como a gente relacionava dentro dos nossos escritórios. Então, é meio que o coronavírus que está gerando essa transformação digital e mudança de comportamento não só das empresas, mas também do consumidor. Então, acaba que o normal, o nosso normal de antigamente não vai ser mais o normal daqui para frente. E aí, eu só queria fazer uma última pergunta rapidinha. Como que você acha hoje que as grandes empresas devem se posicionar, esses riscos e oportunidades e as pequenas também? Como que tem uma diferença de comportamento e velocidade muito grande entre as grandes e as pequenas? Então, tem alguma dica, alguma tendência que você acha que pode compartilhar aqui com a audiência? Acho que o melhor que eu posso dizer, até porque eu não sou um cara de empresas, é assim, é dizer, é voltar para o ponto inicial de que não vai ser uma recuperação rápida nem fácil pelos pontos que a gente conversou. Um é o tamanho do choque, você não consegue suportar todo mundo e o outro é o nosso próprio problema de não conseguir combater o vírus de uma mesma maneira que os outros. Esse é o ligamento da curva. O ligamento do processo. Então, no final, as empresas têm que deixar de acreditar que tudo vai voltar ao normal muito rápido, se é que alguém acredita nisso ainda, e pensar o que você pode fazer ali para este novo mundo, seja a transformação digital, seja, em alguns casos, outras otimizações, mas é trabalhar com um mundo em que a demanda não vai voltar a ser como era antes por mais tempo. O que não significa que não existam milhares de oportunidades nesse processo, tanto de tirar, assim, você otimizar o que você fazia ou tirar de outros, mas é, claramente, acho que tem que se adaptar a esse tipo de recuperação devagar. Legal, ótimo. Fernando, eu queria agradecer a sua presença aqui, super obrigado mesmo, foi super produtivo. Eu queria chamar de volta para a live aqui o Marconi, que vai falar sobre um tema super bacana, que é a continuidade dos negócios. Então, acho que, cronologicamente, agora a gente acabou de falar de macroeconomia, a gente vai partir para micro, como que as empresas estão se virando nesse momento de crise, racionalizando o custo e tal. Então, Fernando, muito obrigado, super prazer ter você aqui, espero que você possa participar de próximas lives, porque esse tema é sempre super importante e interessante. Obrigadão. Imagina, obrigado a você e boa sorte para todo mundo. Valeu, abraço. Obrigado. 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 Obrigado.